Esqueci de botar a porra do gelo! Anda! Desgraçada! Vai tomar café, porra? Toma água! Coda, caralho! Corra! Corra! Coda, merda! Eu sou a lenda! É porra nenhuma, viado! É nada! Isso não é nada! É a meia! Vou botar a meia, vou ficar bom! Por que que eu sou ruim? Desgraça! Vai fora! Por que? Eu tenho que ser um deus! Mano, eu tinha que ser invencível, cara! Eu tinha que ter superpoderes! Cadê o Gigi? O Gigi me entende! Tá falando com o Gigi! Tá falando com o Gigi! Dá pronto! Vai de fora! Dá pronto, capeta! Dá pronto, satanás! Pronto, diabo! Ei! Tá chamando eu? O Gigi, por que que eu não sou um imortal, Gigi? O que aconteceu? Por que que eu morro? Não posso morrer, Gigi! Do que que você falou? Eu morri no jogo, não podia morrer, mano! Eu sou o aligarto, velho! Eu queria ser um deus, Gigi! O Gigi, eu queria ser imortal, cara! Eu queria matar todo mundo, assim, eu botava gelo e matava... Um tiro, matava cinco no mapa inteiro! Prósten-se diante de mim, regras mortais! Por que que eu não sou assim, Gigi? Se eu vim jogando, teve uma Cry lá, os pessoal, o gato tá chorando, foi o que tá acontecendo Por que que eu sou assim, Gigi? Não pode! Ai, caralho! GENTE! Eu não podia morrer, mano! Não pode! Eu quase quebrei o telefone, o telefone na minha mão, com vontade de jogar na parede! Eu não preciso ser capeta! É isso, gato! É campeonato? Ah! Ah! Vem papando tudo assim, vai tomar... Ah, vai, como é que vai ter aqui, ó! Olha isso, velho! Eu tô perdendo pro soco de 20 do Gigi, mano! É 15, Rô! Olha isso! Fugido, berro! Tomado! Fugido! Olha o Crazy doido! Quase que eu morri, pra te ajudar a puta ali, Verão! Ah, agora puxou! Toma! Toma! Toma, só pra ficar esperto! Eu tô de volta! Eu sou o Deus do Prefair e de seus bosta! Me dá kit aí! Sai, Macumba! Que cagasse que eu tô... Ei, sai! Qual foi, Rô? Tá no ótimo, Rô! Eu morri! Eu morri! Dointe e dois! Boa, ele tá rico! Respeita a porra! Agora vai, hein! Saiu a zica! Só não, falta matar dez! Tem que matar dez, mano! Deixa eu matar, velho! Se eu não matar dez, a zica não sai, velho! Faltou um pra zica sair, velho! Caralho, ele matou nove! Tá massa já, velho! Não, tem que matar dez! Sai de... Gu, rouba ele pra você ver! Sai, vai, vai! Saiu, Rô! Saiu! Não, não rouba, não rouba, não rouba! Calma que eu vou matar ele! Calma que eu vou matar, não atira! Calma que eu vou matar ele! Calma que eu vou matar ele! Calma que ele vai morrer, não! Pode matar ele! É Macumba, mano! Não dá, mano! Não dá hoje, não dá, mano! Me dá gelo!